Que Deus abençoe ricamente a sua manhã, o seu dia, momento de consagração ao nosso Senhor ao dia. Nada melhor do que começar o dia colocando na presença do Senhor todas as nossas solicitações, todos os nossos pedidos, todas as nossas consagrações de projetos. Então, hoje nós vamos falar do terror da ameaça. Às vezes você está desta forma, tendo o terror de ameaça, cobrador, seja qual for, notícia negativa. Sabe, as situações e qualquer ameaça que às vezes você tem, que está mostrando que não está de forma que você queira, que gostaria que estivesse. Veja só, em 2 Crônicas 22 e 3 diz assim, Então, vieram alguns que avisaram a Josafat, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Razazon, Tamar, que é de Gedi. Então, Josafat teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apegou um jejum em toda a Judá. Veja que Josafat, ele teve que ter uma ameaça para buscar a Deus, para fazer um jejum, para fazer um propósito. Às vezes na nossa vida está assim, às vezes você está desta forma, às vezes você está sendo ameaçado pelo cobrador, pelo exame médico, que você não sabe o resultado que vai dar, ou até mesmo pelo resultado que o médico já te deu, dizendo que não tem jeito. Mas Josafat, veja, o rei de Judá, ele foi prego de surpresa. Quando os seus ministros trouxeram a notícia de que inimigos ferozes haviam se unido para invadir a sua nação. E o pior já estava próximo de Jerusalém, e a reação imediata foi de medo. O sentimento era de inquietação desesperadora, não estava preparado para a guerra, nem tempo hábil para preparar-se. Só quem já viveu ou está vivendo sob ameaça de morte, pode avaliar aquela situação. Olha, quantas vezes hoje somos invadidos pelo mesmo tipo de pavor. O espírito do terror, ele segue as suas vítimas ao ponto de impedi-las de verem a luz. Uma luz que às vezes está no final de um túnel, ou seja, coisa rápida, passageira. Mas eu quero alertá-los. Os fatos nem sempre condizem com aquilo que se ouve falar. Quantos de nós tomamos decisões precipitadas sem saber que situação não era exatamente como estava se pensando ou passando? Diante daquele quadro conhecido, a história dos seus pais, suas conquistas pela fé no Deus de Israel. Olha, a resposta de Deus a Josafá é a mesma que ele dá aos que busca ele hoje, nesta manhã. Em reação ao terror da ameaça, não tem mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Segundo a Crônicas 20, 15. Veja só. Então, não importava Josafá o tamanho do exército, Deus comprou a briga e Deus entrou na situação. Porque o nosso Deus diz para ele, olha, não importa o tamanho desse exército que vem. Ou seja, nenhum exército é suficiente para guerrear com o nosso Deus, porque ele destrói tudo. Veja que, em outra passagem lá do rei Ezequias, também estava passando por isso. E ele abriu ali uma oração, entrou no tempo, orou, e o anjo, Deus mandou um único anjo. E esse único anjo, ele matou 185 mil soldados do rei da Síria. Então, Josafá, ele recebe essa mensagem de Deus, olha, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Não importa, meu irmão, o tamanho da ameaça. O nosso Deus é infinitivamente. Ou seja, é infinito. Ele é maior do que a sua luta, que a sua batalha. Ele vai na frente nessa batalha, olha, para te dar livramento. Para que o seu dia, a sua manhã, a sua semana, que quando você apresenta, porque aqui está o segredo. Ele abriu ali um jejum, ele abriu um momento de oração, ele apegoou. Veja, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Você está com medo? Você está com medo dessa situação, dessa luta, dessa batalha, desse emprego que não há, dessa porta, dessa condição financeira, sentimental, espiritual? Olha, faça como Josafá fez. Josafá. E ele pôs, ou seja, ele pôs e se dispôs a buscar ao nosso Deus. E ele abriu um jejum. Então, não se deixe levar pelo pavor. Busca a Deus, pois a batalha dele, a batalha do nosso Deus, quando você chama a ele. Ele diz que a batalha passa a ser dele. E ele lhe dará o livramento que você necessita. Vamos orar, ó poderoso Deus. Vem, Senhor, e manifesta neste momento, nesta manhã, neste dia. Nós consagramos diante de ti, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia, esteja sob a tua vida, Senhor. Sob a tua vida, as providências de Deus. Olha, assim como esse sol vai começar a nascer. Que seja a luz de Deus iluminando a sua vida, iluminando o seu caminho. Que seja o nosso Senhor. Na frente, como ele estava na frente de Josafá. Seja ele na frente de todas as batalhas, de todas as lutas que você esteja passando. Então, vamos orar. Senhor, eu lhe peço, Senhor. Que assim como Josafá passou uma luta, venha livrar este homem, esta mulher, este ser. Esta pessoa que consagra o dia diante de ti, Senhor. Senhor, nós nos pusemos a lhe buscar nesta manhã, neste dia. Para que o Senhor venha também dar livramento, como o Senhor deu para o rei Josafá. Que o Senhor venha livrar este homem, esta mulher, de toda a luta, de toda a batalha. Ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Amém. 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 Obrigado.